Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje Editorial. Qual é a diferença de Editorial, notícia, reportagem? Vamos conhecer as características desse gênero que traz muita opinião. Vamos lá? Vamos iniciar fazendo alguns questionamentos. Você tem opinião? Você já foi questionado sobre algum posicionamento que você tem, que você emitiu em alguma conversa? Você tem as suas próprias opiniões? Ou você é daquele Maria vai com as outras, que vai com a maioria? Você acredita em tudo que o pessoal fala? Ou você acha que é difícil ou é fácil defender algum posicionamento que você acredita quando é questionado, quando é contrariado? Se você tem opinião, o Editorial é feito para você e você pode começar a escrever que vai ser muito bem aceito. Olha só esse recorte de jornal que eu preparei para a gente. O título está lá embaixo, no site Hoje em Dia. Tem escrito assim, o cuidado para iniciar a retomada. Esse título, ele faz menção daquilo que vai ser dito? A gente consegue entender que retomada isso se refere? A gente consegue compreender qual é o cuidado que vai ser necessário? Olha só, esse tipo de texto, ele traz opinião. Então, esse título aí, ele aguça o leitor para saber o que se trata, do que vai falar esse editorial e, principalmente, qual é o posicionamento desse site, desse veiculador de notícias, de reportagens. Você vai fazer agora, na sua casa, uma enquete para você ver se as pessoas têm ou não opinião. Você vai pedir para que eles reflitam, os seus familiares reflitam, sobre o título que foi mencionado anteriormente. E qual é o cuidado para retomar? Eu vou dizer para vocês sobre que cuidados é esse que está se dizendo. A retomada é retomar as atividades, voltar a trabalhar, estudar normalmente nessa época de isolamento. O cuidado que se deve ter é o cuidado do contato físico, da higienização, da fala próximo às pessoas. Tudo isso vai ser abordado. Outra coisa que pode ser colocada para os seus familiares, para eles emitirem a opinião, é se seria fácil, bom, voltar a trabalhar agora, ou se o isolamento é necessário, quais são os pontos positivos e negativos nesse período. Você vai anotar os positivos e os negativos e colocar as opiniões de cada um. Depois que você fizer isso, você pode anotar as características do editorial. Olha só, os editoriais, eles são construídos a partir de uma notícia ou um fato contemporâneo que seja relevante. Por exemplo, a pandemia. Outra característica do editorial é a elaboração de um texto que defenda a opinião da revista, do jornal, daquele meio que ele vai ser veiculado. Não é a opinião de uma só pessoa. Por exemplo, geralmente, os editoriais, eles não são assinados. Por quê? Porque é a opinião de todo um grupo, de todo um contexto social que está ali defendendo aqueles argumentos. Também possui a intenção persuasiva. Que é isso, professora? Persuasiva? É de te convencer. Ele vai trazer o ponto de vista dele afirmando que aquilo sim é correto. É essa a maneira correta de pensar. Porém, ele vai trazer os argumentos embasados na própria opinião. Geralmente, os editoriais já vêm escrito que são editoriais, para não passar como uma verdade absoluta. Você agora vai exercitar, fazer você mesmo. Aí você vai aprender muito mais. Olha só esse editorial que eu recortei desse site. Tem escrito assim, editorial. Rio de Janeiro fura o isolamento social e compromete o esforço coletivo que foi feito até então. No subtítulo, na linha fina que vem abaixo, tem escrito assim, está bem pequenininho, e eu ressaltei para vocês, ficar em casa é a única forma até agora de se minimizar a escala de contágio do Covid-19. Então, esse editorial está dizendo, afirmando, que essa é a única forma existente de evitar a disseminação desse vírus. É realmente a única forma? É a opinião que ele traz. Olha só, o editorial, ele apresenta as características de um texto informativo, porém, ele pode ter a liberdade de escrever da maneira que ele quiser. Ele está emitindo a opinião. Olha só, essa imagem se refere àquele título anteriormente mencionado. Observe agora que aí no Rio de Janeiro, aí é o Cristo Redentor, tem uma aglomeração de pessoas. E eu te pergunto, qual o fato gerou a discussão daquele editorial? Observe a imagem. Qual é a tese, qual foi a opinião defendida? Que isso está correto ou que está errado? Ele está dizendo que esse tipo de atitude é o que deve ser feito ou o que deve ser evitado? Observe, aqui tem um fragmento do texto. Olha só, tem escrito assim. É preocupante o alerta do secretário estadual de saúde, Edmar Santos, de que parte da população da cidade do Rio de Janeiro está furando isolamento social. Única forma até agora de se minimizar a escala de contágio do Covid-19. Ele será certo, ele está certo quando afirma que isso compromete quase três semanas de um esforço coletivo e que tudo que se conseguiu pode se perder. Não em outras palavras, mas exatamente com estas palavras, a perda da qual ele se refere é de vidas. Furar o isolamento social, como se verifica, significará o aumento da curva de casos de infectados. É bom lembrar que quando o número de casos explodir, não haverá como furar a fila para o atendimento nas unidades de saúde, principalmente nas UTIs. Quais são os argumentos que ele utiliza para convencer o leitor de que a opinião dele, que o isolamento é a única maneira de minimizar o contágio do Covid-19, que ele coloca no texto. Os argumentos de que o secretário falou, se o secretário é a autoridade da saúde no momento, está dizendo que vai se perder todo o esforço coletivo até então e que se aumentar a curva de progressão dos infectados, as pessoas que vão precisar de auxílio médico ou alguma coisa parecida, principalmente das UTIs, não vai ser possível furar a fila. Não vai adiantar, porque o rico, o pobre vai estar na mesma fila, necessitando dos mesmos cuidados. Esses são os argumentos que ele apresenta. Olha só, eu grafei aqui para vocês, para vocês não ficarem perdidos. Agora, vamos fazer as considerações finais para você anotar no seu caderninho e não se perder. Anote aí, o gênero editorial é um gênero do campo jornalístico, assim como notícia, reportagem, artigo de opinião, dentre outros, como nós já falamos. Ele é reconhecido por discutir fatos verídicos. Ele não vai falar sobre fábulas, narrativas, contos, ele vai falar sobre o que acontece realmente. Ele tem o reconhecimento de discutir o fato do cotidiano, ou seja, temas que acontecem no dia a dia. Ele defende o posicionamento de um grupo e não só de uma pessoa. Tem o texto que apresenta uma tese, uma ideia a ser defendida, e ele coloca os argumentos para poder persuadir o seu leitor. E a leitura desses tipos de textos são imprescindíveis para a discussão e a reflexão, que são relevantes nos tempos atuais. Quando você lê um editorial de um certo veículo de comunicação, você vai saber como ele pensa e os argumentos que ele apresenta. Isso é muito bom para você colocar em contraponto com outro veículo de comunicação. Assim você apura os fatos, vê o que realmente é real, aquilo que é notícia para você, que é relevante para você, e você forma a sua opinião. Lá no início eu te perguntei se você tem opinião. Geralmente as opiniões que nós temos são embasadas naquilo que a gente já ouviu e a gente vai considerando como verdadeiro ou falso e construindo a nossa própria. Eu espero que você compreenda, que você possa discutir com a sua família e com seus familiares, e escrever um texto de editorial também. Exercite bastante, tá ok? Mais informações, mais exercícios sobre essa e as outras aulas, você acessa no www.eduq.se.ac.gov. Bons estudos, beijo no coração de vocês, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus